Aí, ó, é sempre assim, ó, os moleque lá no esperando. Tudo é culpa do Léo, é sempre assim, ó. Ó eles lá, ó. É sempre assim. O Léo atrasa, o Léo isso, o Léo aquilo. A culpa é do Thiago, que ele que é muito cedo. Ih, moleque... Ô, Bruno, você acha que a culpa é minha? Ah, eu sei. O carro do Thiago quebrado, que eu quebrei. Ficou pronto hoje, tô indo. Ele fica brigando comigo, só porque o Renan que é andado sabe bem velho que ele comprou. Ó, o saveiro bem mais bonito. Eu tô indo, miséria! O que? Vai pra lá, ele que vai dirigindo? Posso? É, é, eu quero um primeiro, mas agora demorou? Tá bom, então, vai. Você ficou bonita? Eu tava pondo ela. Eu nem ligo pra ela. Eu não posso nem fazer cocô mais. Eu tava cagando, os caras ficam ligando. Vem, vem. Vem andar, vem andar, vem buscar, vem andar. Vai, vai, vai lá pra trás. Tá bom. Ah, chicrete não! No! Ai, no! Viu, né? É o Gui. É o Gui mesmo. Ihuuu! Viu? Viu? Vai, vai. Viu? Às vezes, se chegar primeiro não é tão bom assim. É o meu logo. É sempre tudo a ver. Segurei aqui. Foi. Eu tô atrasado, mano. Dá a culpa nem é minha. Ah, o Tiago que fica mexendo no celular aí, ó. Mano, é o seguinte, rapaziada. Hoje, no vídeo de hoje, que é esse vídeo que vocês estão achando agora, a desgraminha é o curar. Mano, é o seguinte. Eu quebrei o carro do Tiago com o turbo dele. Quebrou mesmo pra caramba. Tipo assim, aquele gol, ele já tava quebrando. Aí ele deu uma... Ah, tá linda! Verdade? Não é verdade? Até a pérola andou e não quebrou. Gente, se você não assistiu esse vídeo no canal do Tiago, mano, eu não gravei nada ainda. É, garota do sol de olho. Garota do sol de olho. Se você ainda não assistiu, mano, no canal do Tiago, mano, olha esse trechinho na hora que eu quebro o gol turbo dele, véi. Deixa eu fazer do meu jeito. Ó, eu acho que é assim que faz, ó. Ué, você vai quebrar, ó. Vai quebrar, viado. Ô, Tiago! Qual quebrou? Mano, vem, pô... Não quero mais fazer. Eu vou fazer assim, ó. Acho que é prontinho. Nossa, quebrou, viado. Mano, 6-0. Eu acelero só um pouquinho. Mano, eu juro. Eu acelero só um pouquinho e o carro quebra. Como é que foi? O carro? Não, o quê? Você chutou, hein? Não, o carro... Não, eu pensei assim, ó. Once, once. Não foi mais. É. Aí, não, mano, eu juro. Foi assim. Esse aqui é o acelerador. Vê, assim, ó. Assim? Isso. Vai devagarzinho, vai. E eu, mano, assim, ó. Once, once. E o Tiago falou, ó. Acelera, acelera. Aí, eu falei, não vou acelerar, Tiago. Vai quebrar. Ele acelera. Aí, mano. Acelerou, né? Aí, ele falou pra acelerar, mano. Quebrou o carro dele, tá ligado? E hoje ficou pronto. Então, mano, nós estamos indo lá buscar agora o carro dele. Eu vou pagar tudo, tá, Tiago? Desmundo, mano. O carro já tava quebrando, mas eu pago pra você. Mano, de verdade, cara. O carro, ele já tava quebrando. É, sabe o que que é barato, ó. Mano, vai dar a copiagem. Sabia que o Silvio Sabeiro deu copyright? Todos? Todos, todos. Perdeu monetizagens? Todas. Matheus Quasen dizia mesmo. Mano, é o seguinte, gente. Estamos indo lá, então, na oficina, levar a BM do Renan pra fazer alguns... Vai levar já? Eu tô fazendo o Uber pra vocês, fazendo um favor. É, não. É, não. Rapaziada, nós estamos vendo um rolê aqui na BM do Nans. Bem azul, foi breque. É, brabo. Só isso, fui com o carro do meu amigo buscar o meu amigo. É, miado. Você nem vai postar isso aqui, eu certeza. Eu também, eu também. Só esse? É, esse é meu vídeo. Tô indo pro carro do meu amigo buscar. Obrigado, Tiago, por esse vídeo. Legal, né? Não é, mano? Nossa, é um gênio, já. E eu vou tirar a thumb do lado. Fui com o carro novo do meu amigo buscar o meu amigo. Vou dar um boleto pra você pagar, viu? Eu também. Eu também. Mano, de verdade, é a zoeira nossa que a gente tá indo lá buscar o carro do Thiago. E, mano, chegando lá na oficina a gente vai ver... Mas, por consideração, você que vai pagar? Aham. Não, com certeza, eu quebrei, né, o carro. Ô, Thiago, vou pagar o seu carro, tá? Tá, pega. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Mano, que isso é o negócio? Ah, que desculpa na cara. Meu Deus, mano, do céu. A galera que assiste o vídeo do Léo deve ter uns problemas disso, como? Porque eu vejo isso, o Léo fica meio enjoado. E eu também. Nossa, o banco deu um soco, né? Não, mas se você for engatar depois, lá no 8 mil dia, ele deu um soco. Mas deu, minha cara. Ó, engata em 3 mil giros do bebê aqui, o que eu desço? O que eu sou? Tá, que eu tiro o pé sem o pé. Aí, ô, o cara não deixa nem conversar. Não, é, né? Eu tava cagando, eu tava cagando. Aí você falou, vamos lá, aí eu falei, vamos. Aí eu falei, aí eu vou gravar um pouquinho aqui, porque parece que o seu vídeo tá sendo ganhando. É, e o seu também. Deixa esticar, Thiago. Estica, estica. E aí, acelera, 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 acelera. Droga! Tá a pô, vai devagar, deixa essa pôrra! Filha da p***! Meu Deus do céu! Eu vou passar um cinto aqui atrás, Senhor Jesus! Vai botando um cinto em nome do Senhor Jesus! Parece um cara de quadrinha, não. Eu tô dando MWM2. Nossa, é a visão. É, legalzão aquele... Mano, vocês tem que ver a visão do que eles trazem, mano. É muito legal. Linda. Juro! Eu tô gravando tudo! Olha que bonitinho. Tá vendo? Mano, olha essa imagem, gente. Olha que perfeita a cidade de Londrina. Campeão dona. Olha o cabalho amarelo! Eu quero! Meu sonho. Você também? Meu também! Carro legal, né? É, eu queria dirigir também. Eu que eu queria dirigir também. É que não é mal, né, né? Nossa, derrapou! Bom, rapaziada, agora chegou a hora, mano, que eu vou andar no carro do Renan. Nós estamos aqui perto do autódromo, tá ligado? Mano, de verdade. Que carro é, né? Eu... Ó, o Gui vai gravar pra mim. Não assusta, eu quero testar o seu carro. Pode testar, eu vou que eu tô gravando aqui também. Isso. Só falta um buraco também. Tudo bem, tudo bem, Gui. Eu vou daqui. Vai. É a primeira vez que eu tô gravando. Gosto, a cor desse carro é muito bonita, mano. Mano, a cor do carro é muito bonita. Olha lá, ó, Thiagão. Leo, boa sorte, Leo. Subiu o banco que eu quero fazer certinho, Leo. É, do seu jeito. Isso, quero ver o carro. Eu não quero sair acelerando. Já tá no jeito, sem controle de tração. É, já tá sem controle de tração. Vem, ó, esse carro aqui, mano, é muito divertido, Leo. Você vai ver. E, mano, eu hoje eu tô muito feliz mesmo, porque os meninos estão dando a volta no meu carro. Mano, tem uma coisa que a gente sempre faz. E esse carro aqui, ele é muito forte. Muito gostou de dirigir. Mano, eu tô vendo o painel dele. Eu sei que tem um Sport Plus. Pode ir, pode ir. Vai, acelera. Ai, mano, eu tô com... Vai, pode acelerar. Eu posso tentar fazer um launch control? Vamos ver se faz? Eu não sei se... Eu não sei fazer ainda. Nossa, mano, do céu. Tá, mas deixa, eu não fiz ainda. Tá, porra, Renan. Renan, do céu. Ai, ô Jesus. Renan, do céu. É muito forte esse carro aqui, velho. Muito forte, velho. Muito. Juro pra você. Velho do céu. Renan, esse aqui não racha, mano. Olha isso, mano. É, é um forte, mano. Renan. Tenta fazer um zerinho, alguma coisa aí. Pode mesmo? Pode. Tá bom, então. Então, entrei. Vai, vai. Aqui, vai. Coloque primeiro, tá? Primeiro, né? Peraí, deixa eu subir ali, não. Mais, lisinho. Aí, vai. Vai. Mano, é agora, rapaziada. Vai. Meu Deus. A mão chega. Chega, Léo. Olha o meu pneu, vagabundo. Para, para. Para lá, meu Deus, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu posso, Anan. Eu amei seu carro. Eu amei seu carro, Anan. Eu amei o seu carro, Anan. Eu amei o carro do Renan. Meu Deus do céu. Calma, não. Aqui, ó. Ó os pneus soltando fumaça. Chega, não. Não, não. Para, para. Meu Deus do céu. Parabéns pelo carro. Não, não. Chega assim que eu falo. Chega de... O dia vai fazer zerinho. Tá bom. Pode andar no carro. Então, vamos. Eita aí, que nós vai ter que passar daqui. É, vamos. Boa, rapaziada. Fiz um driftão. Agora eu estou dirigindo o carro do Anan. Mano, olha isso. Juro, velho. É muito forte. Olha o carro, mano. O carro do Renan é muito forte. Olha o próprio só. É o bagulho, Renan. Vai. Juro, Renan. É muito forte, velho. Olha, velho. O soco que dá. Meu Deus do céu. Parece que vai acabar com tudo. Não, velho. Acaba? Ouça, eu vou falar um aqui, ó. O Thiago não pagou o carro de cana que teria pra gente. O Thiago paga um. Sumiu. Será que não estragou o carro dele, não? Será? Não sei. Liga pra ele aí. Eu estou ligando, ele não atende? É, mano. O Thiago sumiu. Ele pegou o gol e eu paguei. Saiu, eu fui louco. Nas ruas de Londrina. Rapaziada. Olha isso aqui, mano. Mano, é muito... Vai quebrar o outro, não. É verdade. O Thiago diminui, diminui. Ela tá desorada. Mano, eu tô falando pro Renan até agora, eu não tava nem gravando, mas eu tô dando os parabéns pro Renan toda vez, mano. É, mano. Que carro, velho. Que carro, mano. Eu juro, rapaziada. Vocês não têm noção, mano. Não, é tipo assim, pelo vídeo, vocês não têm a... Eu não tenho como explicar isso aqui, tá ligado? É um carro muito forte. É um carro muito tecnológico. Tipo assim, você coloca no modo esporte, o carro fica com a direção dura. É, é tipo um carro de drift mesmo. Tipo, é diferente de que você andou. Mano, o Gui, igual quando a minha câmera tava desligada, ele tava falando bem assim. Ô, mano, é só encostar o pé. É só relar. E os caras da gringa colocam esses carros pro drift, né? Coloca. Coloca, mano. É um carro muito estável, velho. Você é louco. Eu que não sei fazer, fiz um zero. Não. Relei o Gui fez um zero sozinho. Não, na hora que você fez, eu falei, eu quero estar velho. Gente, de verdade, mano. O que eu queria quando... Fazer drift com o carro? Quando o Renan... Foi. É? Foi. Legal. Quando o Renan comprou o carro, eu falei, Renan, o que eu quero fazer quando você comprar o carro, mano, é fazer um zerinho. O Renan tava enrolando pra gravar o vídeo dos amigos andando. Tava com medo, né? Que tava com medo de não evacuar. Tava chovendo também. Isso. Aí agora que fez um... Tipo, pode ver que o... E aí? Mano, pode... Mano, pode ver que o tempo também é inugladinho. Na minha cidade que tava chovendo. E o Renan não deixava não andar, mano. Ai, meu Jesus, as rodas. Passamos aqui, filho. Olha o cara do Gui, viu? Eu tô passando o carro. Esse carro tá frio na barriga. É, dá medo de andar com ele, mano. Para a poça aqui, dá para a poça. Isso, isso. Pode deixar. É uma reserva. Nossa, ela tá com uma autonomia de 27 km. Vai parar no poça. Vai parar no poça e... Já era. Ih? Para aí, para aí, Léo. Vamos ver se vai apagar a luz da injeção agora. Tomara. Olha lá, rapaziada. O carro do Renan, mano. Como eu falei pra ele, parabéns pela conquista, porque o carro é brabíssimo. E eu, de verdade, implorei pra ele deixar eu dar uma voltinha do jeito que eu andei, mano. Que é acelerando. Curtindo o carro, tá ligado? Na hora que, mano, que eu tava tomando banho. Cagando lá. E ele falou que ia andar e eu ia andar, mano. Fiquei muito empolgado, muito feliz. Tiago andou primeiro, aí depois o Gui e o Renan andou aí, depois na hora que eu peguei pra andar, mano. Eu achei sensacional, achei incrível. Mano, brabíssimo. E o Renan tá de parabéns, mano. Agora ele vai lá pagar a gasolina aí, hein? Hum, mano, ele que paga. Ô, Gui. Falou. Falou uma coisa pra você, mano. Esse carro aqui, o que você achou dele? Não, muito forte. É tipo assim, ele é forte, tecnológico, gostoso. Mas eu queria ter dado mão dreio. Mão dreio? Ah, não, é. Acaba. Se ia chovendo, nossa, era nervoso. Ia ficar escorregando demais, né? Ia ficar deles. Tem... Aqui tem manual, né? Tipo, conseguiu deixar no manual? Aham. Tipo, você ficava só em primeira e segunda, não é? Sim, sim. Dá sim. Mas é isso, então, mano. Vamos partir pra casa. Depois eu vou agradecer o Renan de novo, porque eu vou deixar eu dar um zerinho com o carro dele, mano. Carro novo, eu sei que tem ciúmes, Renan é um saquinho. Mas, mano, isso aí, de verdade, eu tinha que fazer, mano. Eu queria muito, mas eu implorei pra ele deixar eu fazer isso. E ele deixou, mano. Então, vídeo concluído, andei no carro, fiz um zerinho e top, mano. Agora vamos deixar o Gui andar. Porque quando se trata de carro novo, todo mundo quer andar. É Dallas, Dallas. Eu quero ir pro Renan, eu quero ir pro Renan lá pra bolear, vamos lá aqui atrás. E eu também. Bom, rapaziada, cheguemos em casa, salve, salve, gente. Olá, amigo. Renan. Mano, de verdade, véi. Ô, vocês não sabem o que acontece, eu vou contar pra vocês o que quiser ouvir o outro. Peguei o carro do Renan. Meu? Rodei ele na frente, tô altado, mas acabei com tudo. Mano, juro, véi. Não, e ele deixou. Mas foi drift, mano. Não, drift, não. Não, não, foi tanto por causa do pneu, né? É, não, não, mas foi top. Mano, muito bom de acelerar. Sempre macio. Ô, pra car... Mano, é porque fez pouco e o pneu não chegou a esquentar. Mas é forte, forte, papou, mano. Cê é louco. Mano, eu sei mancado, eu fiquei pôr, não. Zero, vi turco, 410 cavalos, 5 canas, 3, vermelha. Ih! Mano, de verdade, peguei o carro do Nama, rodei ele tudinho. Mano, foi o mais top do mundo, véi. Curtiu? Mano, curti, nego? Eu curti o nego. Eu quero um dia na fábrica, como é que tá o Baranáue. Ah, então, eu também queria pra não gastar pneu, né? Lá tão lisinho. Eu também. Lá tão limpinho, dá pra ter que comer uma armita no chão. O Renato andando no chão, mas ele... Ele não fez o dito, né? Fez. Fez? Fez. Eu ia fazer inveja pra ele. Mano, mas é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, você aí que quer ver o Rasha Camaro vs BMW M2. Deixe nos comentários aí, Renan. Confesso, tô com medo. Mas eu não... Mas não arregarei. Não, pode arregar. Eu vou acelerar tudinho. Mas o que é forte aí, eu nem sabia que existia. E existe. Eu pensei. Na verdade, eu sabia que existia, mas eu não sabia como é que faz. E eu aprendi também. Mas é isso, rapaziada. Se você vai tentar querer assistir esse vídeo, deixe aí nos comentários, demorou? É isso. Valeu. Falou, falou. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí